Música No Com a Palavra Educação desta semana a gente vai falar sobre a presença da Polícia Militar no ambiente escolar. O entrevistado desta semana, o Capitão Stevenson Valentim, comandante da primeira companhia do 9º Batalhão. Ele que, junto com sua equipe, está dentro de uma escola no Bom Pastor, ajudando a doutrinar quais os desafios, quais as críticas. Tudo isso a gente vai discutir aqui no Com a Palavra Educação e eu espero você. Amém.